Kepa Arrizabalaga é o guarda-redes mais caro da história do futebol. A caminho do Chelsea de Inglaterra, o espanhol de apenas 23 anos pagou esta quarta-feira ao Athletic Bilbao a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, ultrapassando por quase 20 milhões o valor pago há quase um mês pelo Liverpool, AS Roma, pelo guarda-redes brasileiro Alisson. Confrontado na véspera com a iminente aquisição de Kepa, o novo treinador do Chelsea, Maurizio Sarri, deixou poucas dúvidas. Viu-o jogar há um ano quando eu estava no Nápoles. A primeira impressão foi de que se tratava de um guarda-redes muito bom, muito jovem, mas muito, muito bom. O negócio de Kepa acontece perto do fecho do mercado em Inglaterra e abre a porta de saída de Tibo Courtois do Chelsea. De acordo com alguma imprensa, o Real Madrid já terá acertado a aquisição de Courtois por cerca de 40 milhões de euros e ainda serve por empréstimo ao Chelsea, o médio croata Mateo Kovacic.